Gente, todo profissional precisa estar permanentemente em formação e atualização. E não é diferente com os agentes da segurança pública. Aí, por essa razão, a Polícia Militar de Alagoas está realizando um treinamento com os policiais que integram o Batalhão de Operações Especiais, o BOP. O Neto Mota acompanhou alguns exercícios práticos desse treinamento e a gente acompanha agora. No curso, os policiais do Batalhão de Operações Especiais treinam o aprimoramento nas táticas de busca pelos criminosos em locais de difícil acesso, como mata-gás, regiões que ficam na beira de rios, pontos altos e outros cenários que colocam em risco a segurança da população. O curso é dividido em módulos, uma fase rústica mais inicial, que dura em torno de um mês e meio, e a parte mais técnica, voltada para atividade operacional em área urbana. Então, eles estão nessa fase técnica, nesse momento, visando prepará-los para a ocorrência do tipo gerenciamento de crises, que envolve um grau de risco elevado, tanto para os operadores policiais quanto para a segurança das pessoas envolvidas na ocorrência. Dentre outras, que elevem o grau de risco da ocorrência e demandem o atendimento do Batalhão de Operações Especiais. As estratégias que são desenvolvidas na formação também permitem um melhor apoio da polícia no trabalho de salvamento realizado pelo Corpo de Bombeiros e pelos órgãos públicos de saúde. Uma ação importante, já que o policial atua diante das mais diferentes realidades. Ocorrências de sequestro, pessoas onde são mentidos reféns, por exemplo. Outros, cumprimento de mandados judiciais em ambientes confinados, que demandam um certo grau de cuidado do operador, a depender do nível da ocorrência, com o perpetrador ou com o delinquente omisiado em área de difícil acesso. Então, esse operador, a exemplo de hoje, por exemplo, eles estão tendo instruções de técnicas em baixa luminosidade. Então, a depender das condições naturais e do terreno, eles estão preparados para atuar, tanto no escuro quanto com pouca luz, com luz no ambiente. Enfim, de todas as formas, o operador estará capacitado para empregar as técnicas policiais e trazer a solução, o desfecho favorável da ocorrência, a aplicação da lei e a garantia da lei e da ordem. As aulas acontecem aqui, no Centro de Treinamento de Intervenção do BOP. Nesse momento, os policiais recebem uma instrução sobre as ocorrências em baixa luminosidade, ou seja, no escuro. Essa capacitação, ela traz o que tem de mais atual relacionado a baixa luminosidade e nenhuma luminosidade. Então, a gente visa preparar esse operador, que é de operações especiais, para atuar principalmente nesse tipo de ocorrência, de alta complexidade, que envolve desde assalto a banco, a cumprimento de mandado, a resgate de reféns, qualquer tipo de situação que envolveu o risco, esses operadores vão estar preparados, principalmente com relação ao equipamento, ao conhecimento e ao treinamento. A formação de operações especiais do BOP dura, em média, seis meses e conta com alunos e instrutores de Alagoas e também de fora do Estado. Atualmente, o Batalhão Alagoano tem pouco mais de 100 homens que atuam na linha de frente dos casos mais complexos. Mas somente um grupo selecionado de policiais participa do treinamento. O curso de operações especiais da Polícia Militar do Estado de Alagoas está no nível de excelência, trazendo as melhores instruções, levando também esses homens, esses operadores, para fora do Estado buscar o que tem de mais moderno em outros estados. Então, a gente pode dizer hoje que o policial do BOP, de operações especiais, está altamente qualificado e capacitado para atender ocorrências de alta complexidade. Essa lente que mais treinamentos aconteçam, a polícia tem que estar bem preparada, é a polícia que nos representa, seja ela civil, militar, federal, a guarda penitenciária, os agentes de segurança, os guardas municipais. Quem for da segurança pública, a gente tem que estar com a mente boa, com o físico bom, com acesso a esses treinamentos, que só vai dar para a gente o quê? Aquela garantia de que temos homens e mulheres na segurança pública preparados para aguentar qualquer pressão, aguentar qualquer tipo de operação, saber manusear a arma, já que cada vez mais os bandidos estão muito mais fortes em nível de armamento. Então, é isso, parabéns à polícia que tenta aí preparar cada vez mais os nossos policiais. E é isso que a gente quer, policiais, homens e mulheres, cada vez mais preparados para que eles possam nos dar cada vez mais, mais segurança e a certeza de que a gente tem a segurança pública com a gente para nos proteger. Na hora de criticar, é assim, gente, a gente critica, na hora de elogiar, a gente elogiar, porque esse é o nosso papel, tá? Esse é o nosso papel, que mais ações aconteçam para que homens e mulheres da segurança pública de Alagoas estejam preparados para qualquer nível de situação e de estresse e trate o cidadão de bem como cidadão de bem e o bandido realmente como bandido, com a força necessária e nunca desproporcional.